Aô, Renan! Pensa numa cultura que cresceu bonito. Cê tá doido, mano? Cê tá doido, hein, homem? Eu achei que não ia perder pra erva daninha, mas, cara, a gente resolveu o problema e bem resolvido pelo jeito, hein? Tá doido, cara? Pensa num trigo bonito que tá alto. Olha isso aqui, cara, a altura desse pé. Você fica aí dentro, mano. Dá pra praticamente na tua... Como é que fala? Na tua barriga, ó. Eu tô caixadinha. Ô, mãe, minha barriga é grande, homem. Dá pra ver. Pô, dá pra você sumir aí, hein? Dá pra sumir aqui. Dá pra dar um... Bate na cintura, né? Vai pra você ver. Então, pois é. Ô, nós vamos chegar de enrolação, hein, cara? Vamos começar a coletadeira. O que que eu tô ansioso pra ver? Uai, simbora. E pelo que eu vi ali, parece que eu não ia esquecer até de lavar a coletadeira e guardar na última safra. Como é que faz isso, mano? Ô, e tem uma coisa, Stelly. Oi? Eu acho que a gente vai ficar sem diesel, viu? Caramba, mano. Sério? Porque eu lembro que a minha coletadeira, última vez que eu tava na live, ela tava acabando diesel, cara. E eu acho que a gente não vai ser seu. Caramba, hein? Ó, eu tô vendo... Eu tô vendo que tem um silo de diesel aqui, mas não tem diesel, né? Tem que buscar lá. Não dá pra encomendar. Ô, Ana, dá pra encomendar. Encomenda aí, então. Quantos litros? Vou pegar mil litros, porque a gente tá meio quebrado. Aí, encomenda aí. Ah, beleza. O problema é resolvido, pelo menos. Olha aqui, Stelly. Entra aqui. Pô, que top, hein? Deixa eu ver. A gente não vai funcionar, cara. Olha aí. Deixa eu ver. Caramba, hein? Tá quase acabando, rapaziada. Vai deixando o likeão pra nós também, mano. Que é início de safra. Cês sabem como é que é, né? Correria. Comente aí também o que cês tão achando e se embora, manos. Ó, a galera... Eu sei que vão ficar tudo pistola aí, rapaz. Eu falo, rapaz, o Zominha esqueceu. Vê lá, vai fazer manutenção na máquina aqui, galera. É muita coisa pra gente. A gente acabou esquecendo aí, mano. Não teve como não, velho. Cara, mas eu te conto uma coisa. Você não vai acreditar, velho. O quê? Meu Deus, cara. O último vídeo, apesar de que acompanhou... Aí, galera, viu que o volante tava com fogo. Agora tá. É muito duro, mano. Apertão, você nem só tem nenhuma opção. Tá um pau, Renan. Tá parecendo o que eu tô fazendo academia aqui, velho. Ficando até a vento no pescoço, ó. O que que a gente fala de um homem desse, né, galera? Vai fazer o quê? Só se fora, mano. Paciência, né? Por enquanto isso, vamos crescer aqui os braços. Deixa eu trabalhar com o braço direito aqui, Ana. Seja que cê me entende? O braço esquerdo, na real, não é que eu acho que eu tenho mais força. Vem pelo lado do bom, hein, Stalin. Tá fazendo exercício, cara. Você não tá precisando ir pra academia e pegar peso. Meu, mas tá louco. É muito duro. Tá checando até a veia do pescoço, ó. Mano, que força que os caras colocam nesses volantes, né, velho. É perigoso quebrar, mano. Virou um hook aí, homem. Que lado que não vai começar hoje? Vem lá. Ó, tá passando a... Bob Leltz aqui. Olha o lado que cê escolhe. Eu vou escolher o direito. Aqui, lá em cima agora. Eu colo sempre aqui embaixo, vamos lá em cima. Lá em cima? É. Então, vou começar lá, então. O que que cê acha de nós dar a foto aqui, ó? Você fala pra fazer make-up 8? É, porque lá... Ó, e vamos aí. Eu vou cagar lá, cê sabe como é que é, né? Vamos, vamos. Eu vou logo atrás de você, hein. Não. Negativo, cara. Isso vai atrás da máquina. Atrás de mim, não. Domingo, relaxa que eu sou teu sócio, rapaz. Por que que cê pensa a maldade de mim? Freio, Renato. Dá licença. Não vai falar. Acabou o freio. Eu tô de sábio. Eu não perigo. É uma bomba. Deixa eu ligar aqui. Ó, não vou deixar ferir de palha, tá, galera? Eu vou desativar. E vamos ver se eu vou conseguir de volante. Bora, eu vou na câmera de dentro aqui, hein. Vamos lá. Tá picotando a palha aí, né? Tá, tá. Ó, deu uma travadinha, galera. Primeira vez, coloca na câmera de dentro, né? Deu uma travadinha aqui. Vamos embora, homem. Vamos dar aquela porrada aqui agora, aquela colheita bran... Mano, o que que eu ia falar? Colheita bran... O quê? Colheita bruta, né? Colheita bruta, né? É, isso aí. Eu ia falar bruta, mas do lado me deu um branco e eu esqueci o teu nome. Entendeu? Cara, eu tô me sentindo... O dia que eu tava dirigindo o Vectra do meu cunhado, só que com o hidráulico, tipo, com a mangueira estourada, mano. Meu Deus. É. Cara, vem pro lado bom, cara. Passou saúde, hein, isso aí, entendeu? Saúde? É. Se eu quebrar um volante também, é importante o que importa, né, galera? Ô, Logistelski, pelo amor de Deus, aí. Ah, cadê o Logistelski? O G923, pra nós, novo aí. A gente tá aceitando, viu? Ô, Logistelski, nem sabe quem que é nós, né? Então, não sabe nem quem que é nós, né? Na fila do pão, né, cara? Aí, eu... É complicado. Ah, vou colocar uma cor de fora pra vocês, galera. Pra vocês curtir, minha John Deere, que tá precisando de uma lavação nela, né? Que, pelo amor de Deus, tem mais terra nela que lata, né, de colheitadeira. Lavação? Lavação. Ah, tá. O novo de somado tem agora? É... Lavação existe, né? Lavação existe? Cara, essa colheitadeira, será que ela vai... Eu acho que essa colheitadeira mais antiga não tem fibra, não. Acho que é só lata mesmo, hein. É só lata mesmo. É só lata? Essa STS, as novas, eu sei que tem bastante fibra, mano. A STS já tinha lá, rapazada? Já tinha fibra? Deve ter, né? Mas não sei se nessas capas aqui inteiras é. Ah, deve ter uma rapazada que deve ter alguma STS da vida aí, né, rapaz? Então, comenta aí embaixo pra nós saber, hein. Beleza, eu falei que eu não ia deixar a palha e... Tá deixando. Não funcionou o botão, mano. Não funcionou. Agora vai fazer um corte inteiro. É que o botão nunca foi usado, né, então. Agora o teu aí, pelo jeito, tá funcionando bem, né? Tá, tá funcionando bem, cara. Você quer ver? É, porque o teu tá maciado, né? Tá, tá maciado. Eu não quero ver, não. Não quero ver, não. Tô de boa. Tô maciado o botão aqui, cara, ó. Maciado. Vou ligar que você liga a luz, ó. Ó, ó lá, ó lá. Tá vendo como ele tá funcionando bem? Deixa eu tirar esse negócio aqui pra parar de ficar, para, né? Nossa senhora, homem. Bati... Ninguém viu nada? Achei do nada que é isso aí. Ué, agora... Baticante bugou aqui, homem. Bugou aqui, homem. Pô, tá só rindo. Bugou aqui, homem. Baticante sozinho aqui, ué. Não tava baixada? Agora a máquina não sai do lugar. Vamos, máquina, suleira. Tô precisando trocar o motor dessa máquina, viu, galera? Ó, vou te falar, viu? Os gráficos tá bonitos agora, viu, homem? Tá bonito? Topzera, mano. Nossa senhora. Marlinha, viu? Como eu sempre falo pra você, né, Renato? Top então, né, mano? Top então. Pelo 100% de qualidade agora. É, oi. O acelerante colhendo a 10 por hora, né, rapaziada? A minha não precisava colocar diesel porque era um pouco mais econômico. O pneu. O que eu vou fazer? Pode ficar aí. Acho que eu vou pegar nessa parte do meio aqui, galera, ó. Depois ele se vira com o quarto, hein. O importante é não parar. Eu tenho que descarregar, né? E a bazuca tá lá, tem que ficar atrasando o trator, mano. O importante é não parar. Não vou parar, não. Vou continuar o serviço, galera. Para não, para não. Eu vou lá buscar a bazuca lá pra lá, né? Sim, sim. Vou encostar aqui, ó. Olha o reflexo no vidro como é que fica. Tá louco. Mas eu nem tô iluminando, hein? É, mas tem luz na lateral, né? Pode. A cabine era meio que de lá, tá vendo? Verdade, galera. Vamos lá. Vamos dar um tab aqui, nosso, o vol trompa dele. Nossa, mano, eu fui parar dentro do barracão. Pô, o... 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 O vizinho, pelo jeito lá, não... Não levou embora o trator ainda não, viu? É, tá precisando, viu, mano? Vamos pegar aqui a bazuca, então, galera. Ela é a bazuca? Ah, tá ali. Já engata num desses trator, tá ligado? Vamos ver como é que ele vai se puxando a bazuca. Ele vai ficar bonito ali, eu acho que combina. Mas é isso que eu tô fazendo, cara. Oxi. Nossa, galera, essa máquina tá sofrendo demais pra subir aqui, mano. Não sei se não. Ah, na verdade, tá pegando na lateral, velho. Rominha, que agora deu uma barbeirada aqui que eu vou te falar, viu? Caramba, tá pegando ali na lateral, mano. Que a barra de porta tá ficando muito baixa. Tá até pegando na lateralzinha, assim, da curva de nível. Fala o que, na coleta aí? Isso. E a máquina sofre um pouco. Que maria. O menino vai embora. Oxi. Mas, ô, Stanley. Oi. Eu tô aqui no caminhão aqui, cara. Ah. Tem grão lá na bazuca, mano? Beleza. O que que tem aí nesses caminhão, mano? Na bazuca também? Soja. Soja? É. Caramba, pior que não chegou na hora de vender, não, né? Vai ter que ir lá descarregar. Vou lá, vou lá descarregando aqui, então. Caramba, hein? É soja ou feijão, mano? Eu acho que é feijão, hein? Eu acho que é feijão, hein? Você tá confundindo aí. É feijão, feijão. Tá confundindo aí. Tá confundindo os canecos aqui, rapaz? Tô lendo, porque eu vi que não sinto que tem feijão, mano. Sim. É feijão carioca ainda, cheio de furo, igual peneira. Beleza. Eu só peguei a esquerda aqui, mano. A gente já vai chegar lá. E eu sei se eu já aguardo. Já deixaram o like pra nós aí? Será que a galera deixou o like pra nós, Tani? Pode esquecer ou não, rapaziada? Pause o vídeo, deixa o like pra nós e volta aí pra nós trocar ideia, mano. Caramba, a coletadeira não quer sair. Será que eu freio a coletadeira que tá tão fraca assim, galera? Não é possível. Não, é a coletadeira, viu? Naquele dia eu tava trabalhando com ela também em live, mano. Eu tava ficando pistola já, viu? Mas eu tô estranhando, porque o dia que eu tava trabalhando com ela parece que tá vindo de boa, mano. É porque ela é a primeira vez, lembra? E a manutenção? É que não, parece que a manutenção tá boa. Deixa eu ver dela. Aqui tá na barra de cor, deixa eu ver dela. É, apesar que tá pra metade a manutenção, né? É, então isso aí tem... Sabe o que vai influenciar? Tem que ver depois. A metade, né, mano? Pô, é complicado, né? Não, mas tem que ver se o Farmer realmente ele fez isso, né? Porque os outros falavam que fez e era só visual, né? Eu acho que não tá funcionando isso aí, mano. Eu acho que não, mano. Acho que a curva de nível ali realmente tava estrobando, porque eu tô vendo que tem bastante nível, ó. Agora descendo... Tipo, agora voltando aqui que não tem a curva de nível, tá indo suave, ó. Tá bonitinho o conjunto aqui, viu? É, imagina, né? Voltrinha do tamanzinho dela, quase o tamanho dela, ó. Vinte e quatro mil litros da Rebock Link. Especial de bomba, viu? Já vou mexer também, rapaziada. Vou aproveitar e vou pegar o caminhão e descarregar ele também, né? Porque vão precisar, o Renanzinho não vai dar tempo de voltar, tem? Bom, então eu descarreguei e tá voltante, hein? Tá bom. É, a mão bora, véi. O serviço aqui na fazenda correria e não para. 100% É a esquerda aqui. Olha, olha o voltrinha, véi. Vai indo, ó, ó. Rapaziada, não se esqueça de acompanhar nós lá na roxinha, tá, galera? Tão fazendo live direto lá, mano. Na par da tarde. Algum dia falta, tá ligado? Porque surgem alguns imprevistos, mas estamos quase sempre lá, mano. Então fica esperto, hein? Tá a máquina ali. A gente tá jogando bastante farm e aerotrack, né? É. Vamos jogar bastante de forest também quando sair. Tem a galera que curte. Já segue lá que vai ter, mano. Aqui o caminhão aqui, ó. Ó, de forest a gente vai jogar muito, mano. Eu quero ficar muito tempo jogando o jogo, mano. Né? Tô chegando cheio ali na minha máquina. A sua já encheu já pelo rei também, né? Aham. Será que é os dois caminhões, cara? Que tá cheio ou é um só, mano? Que tá aqui? Ah, eu acho que é os dois, hein? Ou é um? Não sei. Eu tô levando um aqui pra lá, mano. Não lembro não, mano. É. Logo, logo. Vai ter bastante venda pra nós então, rapaziada. E eu sei que feijão rende muito. O trigo, eu não sei, mano. Eu não lembro. Mas o trigo... É, vai ter um dinheirinho em mão entrando. O importante é ter um dinheirinho entrando aí. É isso aí. Acabei de chegar no meio que eu não tô dele aqui, viu? A gente tá descarregando a bichinha ali, rapaziada. A bichinha, igual eu falei agora, né? A bichinha tá descarregando, o Stelly tá lá. Terminado que a gente já vai pra lá também, descarrega. E é isso aí, galerinha. Foi aí a gameplay de hoje. Na correria total aí, na safrinha do trigo. Espero que você gostasse. Deixa o like pra nós. Só uma pergunta, só uma pergunta antes de você finalizar, mano. Qual que é o número que tá ali no DX12 teu, galera? Ô, Renan. Como assim? Tipo assim, galera. É o negócio mais técnico. Qual que é o número que tá no DX12 teu ali? Do lado FPS. Onde que tá falando isso? Do lado da barrinha, mano. No painelzinho do Action, pô. 12. É, você não tá entendendo, né? É de baixo, mano. De baixo, de baixo. Ó, foi até pro lugar errado aqui, galera. Ah, tá. Tá 58 agora. Aham. Era só uma dúvida mesmo. É isso? É isso? É isso aí. É isso aí. Ué, do nada assim, até que foi nada. Não, é que tipo assim, galera. Pra quem não entende, tem o FPS, né? A maioria da pessoal entende. Aí aquele pobre mim até eu poderia ser isso aí. Porque aqui, pra mim, tá mostrando 60, viu? Lá também. Ah, mano. Aqui tá uma questão de 58. É. Enfim, depois a gente vê isso aí. Depois a gente vê e resolve se é um pobre mim que tá tendo técnico aqui. E meus vídeos estão sendo gravados a 50 FPS aí. Não sei porquê. Caramba, o que tá acontecendo isso aí. Mas nós estamos juntos. Fica com Deus. Falou. Fui. É isso aí, pessoal. Valeu pela companhia mais uma vez. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. 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 Falou.